Uou, Jesus voltou, ajuda a realizar meu sonho de chegar nos 100 mil seguidores do meu canal de React, que é o canal principal, falta só 15 mil pessoas, meu povo, o link vai estar na descrição. Vamos ver o corte aqui do João, meu mundo, minha vida, abre o coração sobre a realidade do YouTube. Esse cara aqui, foi uma lenda do YouTube, foi o primeiro cara a fazer daily vlog no Brasil, um dos primeiros a bombar. Pô, tu tinha que lançar um programa de membros, sabe, de assinaturas. Uau, você adivinhou o que eu vou fazer. Cara, que bom, cara, eu fico feliz, porque eu como consumidor, assim... Cara, já faz 2, 3 anos que tenho o lance de membro e o João ainda não fez isso, o que tá acontecendo, João? Durante, como eu falei, eu acompanho você tem muitos anos, só que aí chegou num momento que... Antes eu tinha tempo livre pra porra, quando você lançava o vídeo de 40 minutos, você fala de pau duraço, beleza, hoje o dia vai ser maneiro. Agora não tem como eu acompanhar. Uma galera fala isso. Então, e aí, se eu conseguir... Mas eu garanto que você lança um negócio de membros no mesmo dia eu sou seu membro. Com certeza, e eu tenho certeza que muita gente tá nessa mesma vibe. Eu acho que a gente tá no futuro, né? É, tem um futuro no futuro. Até lá já saiu. Ah, então eu já sou membro. Já saiu, você já é membro. Caralho, é que eu não lembrava. Você foi um membro 46, cara. Que loucura, mano. Se eu olhar bem, eu sou um. Porque lembra que você me avisou, tipo, você tava indo publicar os membros, mas aí você me mandou uma mensagem, ó, tô indo publicar. Verdade. E aí eu assinei de primeira, assim. Que brisa, Vivi. Mas isso daí seria muito foda. Tipo, de... Ah, um... Agora vai ter um... Ó, galera, é o seguinte, hein, véi. O João, ele recebeu proposta, véi. Pra fazer o podcast, tipo, mítico, mano. Era pra ser mítico e o João, mano. Só que o João pulou fora, né? Quis casar, ir pra igreja, enfim. Cada um segue a sua vida. Teve filho agora. Mas aí, o podpá tá aí. Era pra ser ele, véi. Foda. Os caras começam a viajar, né? Mas vai ter... Pros membros, vai poder ir nesse negócio. Não, porra. É exatamente isso. Como que funciona a parada? Que até lá já existiu. No momento não existe, mas até lá já. Vai ser uma plataforma que vai se chamar Família MMV. Então, mano, é dedicado pra galera que consome o meu conteúdo desde as antigas. Que, pô, graças a Deus eu tenho uma base de fãs que é, mano, é surreal. Família o quê? Família MMV. Faltou no MI. É, então, mas eu falo muito rápido. É britânico. É britânico, sim. Então, é tipo, emenda. Aí, tipo, eu vou criar essa comunidade, tá ligado? Porque hoje o YouTube, pra mim, cara, tá bem difícil. O tipo de conteúdo que eu faço, pô, se você não engatilhar no que tá na moda, não vai rolar. Então, com daily vlog, pô... Cara, o maior problema do João é o seguinte. O cara estourou lá em 2012, 2013, 2014, 2015. Só que foi chegando em 2016, 2017, 2018, o cara estagnou, não mudou o conteúdo e quis ficar batendo na mesma tecla. E o YouTube, cara, tá ligado? É só se pegar o canal do Felipe Neto e olhar lá durante 10, 12 anos, as transformações, as mudanças. O Cauê Moura, enfim, todo mundo vai se adaptando. O cara ficou parado no tempo, pô. Eu posto vídeo do meu dia a dia há anos. Do nada, eu não vou começar a dançar e fazer... Peguei minha esposa com... Ah, mano, você não precisa dançar, véi. É você criar outros tipos de vídeo, mano. A mudança não quer dizer que só precisa dançar e rebolar, pô. O meu melhor amigo pra bombar, tá ligado? Não faz sentido isso, tá ligado? Então, tipo, não vou... E olha no que deu, né? E olha no que deu, tá ligado? Então, tipo, eu quero manter esse canal do jeito que é até pra sempre, entendeu? Eu tô com minha filhinha agora. Várias pessoas falam, ah, faz conteúdo infantil, mas, pô, não faz muito sentido, né, cara? O problema é, mano, a galera não quer ficar vendo a sua vida com a sua filhinha, véi. Você quer saber o que você pensa, mano. Começa a fazer uns vlogs aí falando sobre o que tá acontecendo na atualidade, enfim. Dá seu hospitaco político, mano. Todo mundo quer saber. Pegar minha filha e começar... Imagina, os caras que viram o João lá em 2012, 13, 14, vi agora ele fazendo galinha pintadinha, né? É, então, é. Pô, você viu um cara que, assim, não foi exatamente isso, mas ele foi meio que pra esse lado, é aquele mano brancoala. Mano, camarada meu. Você viu, então, eu lembro dele. Ele tocou no Torres Mudei. Fazia, é. Foi pro Torres Mudei. Fazia música, aí nasceu um moleque dele, ele morava na Espanha até então, não sei onde é que ele tá agora. Quebradaço. Quebradaço. Nasceu o moleque dele, o canal dele mudou. E foi sem querer. Foi sem querer? Foi sem querer. Eu nem sei o que que foi, qual é, mas sei que eu entrei um dia e era um canal de criança com muita view. Mano, sabe o que aconteceu? Muita view. Ele era produtor musical e tava, mano, batia os bagulhos, era bem difícil pra ele ganhar grana. E aí ele falou que um dia ele foi comprar um Hot Wheels pro filho, aí dele vlog. Foi lá, comprou o Hot Wheels, voltou, montou o Hot Wheels filmando com o filho, brincou. No outro dia tava com 8 milhões. Ele tem vídeo de 100 milhões, eu acho, mas vários. Vários. Não, tá tipo muito estourado. Ele virou embaixador de umas par de marca de brinquedo. Virou um canal assim, mano. Surreal de grande. Aí que tá, né, velho. O cara decidiu mudar, fazer os testes, enfim, deu certo. Agora se você fica estagnado, pudeu. No meio infantil. Não, muito foda. O Brancoala é um cara que a gente tem que trazer. Se eu não me engano, ele tá nos Estados Unidos. Tá, mudou, mudou. Mudou, né? Que ele morava na Espanha até então. Mas esse cara, tipo, foi assim. E não foi um grande intervalo de tempo. Foi, tinha ali, lançou umas músicas, de repente, pá! Tava lá um canal todo diferente. Ele com o Marquito, com o filho dele. Lembrei aqui o nome do moleque. E, porra, jogando Fortnite, moleque, tá ligado? Jogando umas doideiras, assim. Muita view. Tem muita história legal. Muito da hora de ver. Esse cara é legal pra você trazer. O Carlinhos Troll é legal pra vocês trazer aqui. Que a história dele é muito boa de empreendedorismo, assim. Surreal. A visão do cara nos Estados Unidos foi absurda. Pô, o Carlinhos Troll, tipo, conheço há muito tempo, cara. E também, você pegar o canal dele desde os primeiros vídeos, mano. O cara limpava gelo lá nos Estados Unidos, lá nos mercados. Surreal. Do nada, tava com a empresa milionária. Levando os outros pra lá, né? Levando os outros pra lá, cara. Muito foda. Muita história louca. A vida é maluca, né? Leva por uns caminhos meio sinistres, assim. É, e às vezes ele se planeja por moto e um pão. E, de repente, um negócio acontece aqui e muda todo o rumo. Todo o rumo. Todo o rumo. Mano, é porque a gente vive no automático hoje, né? Vocês estão nessa estrutura, mas... Se você parar pra pensar de onde começou... Sim, cara. E o rolê que tava acontecendo antes... Pois é. Tipo, a correria, pá. Os sonhos que você tinha, que hoje você já realizou e se tornou normal. É muito louco, né? Pô, nem me fala. Aqui, ó, pô. Eu tô trocando ideia contigo, cara. Cara. Que eu falo isso pro eu de 2012. Eu ia estar assim... Tá ligado? Não ia conseguir lidar. É louco, é louco. Uma doideira, mano. Ó, o Whindersson, ele dormiu em casa, acho que um mês, em 2012, 13. Cara, ele não tinha um real na carteira. Tipo, durão mesmo. Vinha pra gravar, fazer collab. E naquela época ele falava assim, eu vou ser o maior canal do Brasil, Jô. Pode anotar aí. E aí o cara, dois anos depois, já tava explodido. E eu falei, caraca, mano, a vida... É triste imaginar que tem milhares de Whindersson Nunes que acreditavam que seria o maior canal do Brasil e hoje tá trabalhando Uber. Lógico que trabalhar no Uber é algo digno pra qualquer pessoa, mas... Enfim, o que eu quero dizer é... Muitas pessoas sonham e apenas poucas chegam nesse sonho, né, cara? Só depende da gente mesmo, né, mano? Não tem o que fazer não, parceiro. Não, eu acredito que depende de você e depende de uma série de fatores externos. Cara, a sorte tá pra quem tá em movimento. Se você tá em movimento, às vezes você tem sorte, às vezes não. Se não acordar cedo, não fizer o corre, ficar esperando cair do céu... Ninguém vai fazer, né? Ninguém vai fazer. Ao mesmo tempo que é simples, é uma bosta, né? Porra! Eu fico puto, mano. Não ia ser mais fácil, né? Não ia falho. A vida é muito sinistra, mano. Porra! Não, mas é que se fosse mais fácil, todo mundo ia chegar lá e aí ia ter um padrão ainda maior pra tu alcançar. Exato. Nesse exato momento, tem um monte de gente assistindo a gente que tem vários projetos cabreiros, só que o negócio é levantar da cama. Eu falo isso porque... Não, tem um monte que levanta da cama, mas também não alcança o que vocês alcançaram, pô. Eu já fui umas brisas assim erradas, tá ligado? Vários projetos cabreiros e... Às vezes o que difere uma ideia boa de uma ideia ruim é só porque a ideia boa foi posta no mundo. E a ideia ruim ficou só no campo das ideias. E aí nunca foi colocada em teste, nunca sabemos se ela foi... Se ela teria sucesso ou não. E às vezes é essas doideiras de tipo... É o flow mesmo. Foi um negócio de... Surgiu da tristeza de vocês, tá ligado? Vocês estavam putos com o bagulho. E aí falaram, não, vamos fazer um bagulho diferente aqui. E aí, ah, vamos fazer um vídeo de unboxing, um canal de unboxing? Não, pô, vamos fazer um de conversa aí e tal. Contra todas as estatísticas, tá ligado? E aí vira essa porra, tá ligado? Estamos aqui é hoje. Não, pra mim, ó, vou ser sincero. Eu não tinha dúvida que ia dar certo, não. De verdade. Eu também errou. O que eu tinha no começo, a minha dúvida é... Vamos conseguir começar mesmo? Não, o negócio é que vamos conseguir bancar até dar certo. Eu lembro que isso era constantemente essa dúvida. Não, é porque chegou esse ponto mesmo. Será que a gente ia conseguir bancar até dar certo? Especialmente porque teve um momento lá que o Monark parou de... Fechou a torneirinha, né? Fechou a torneirinha. Pra ele. É, eles tinham um contrato com o Facebook, que era o que mantinha o Flow, né? E aí o contrato do Monark parou de ter. Meio que do nada, assim, sabe? E aí fudeu. Aí estamos numa crise, porra! Vocês não estão entendendo? A gente tá numa crise! Era no estúdio que você foi. É, o Monark morava lá, a gente morava lá metade da semana. Aí teve uma semana que a gente chegou lá, tá o Monark na cozinha fritando peito de frango, né? Tá ele lá e eu disse, caralho, o Monark tá acostumado a comer uns bagulho doido, não sei o que. Aí com licenção, de repente, tá fritando frango. Tá fritando frango, aí beleza, né? Aí daqui a pouco chega ele na cozinha. Vocês não estão entendendo? Na sala, né? Vocês não entenderam? A gente tá numa crise! Numa crise! A gente tem que estar certo até o final do ano, que não sei o que. Caralho, olha só, hein? Aí tá, aí essa foi a primeira semana. Aí na segunda... E mesmo depois de todos esses esforços aí, o Monarkinho tá longe do Flow, né? Você tem pena do Monark? Tem dó do Monark? Queria que o Monark continuasse no Flow, pessoal? Ele faz falta? Na semana tem ele lá, fritando frango. Na terceira semana já tinha um catupiry. Tá melhorando o padrão. E na quarta semana ele voltou e foda-se. Cara, ele não trecou nem parrinha e três anos por dia. Foda-se. Brasil, você acredita que se você acordar cedo todo dia, se esforçar, trabalhar, lutar pelos seus sonhos, nada disso vai dar certo na tua vida? Você ainda corre o risco de dar tudo errado? Enfim, o que eu quero que dê certo é chegar em 100 mil seguidores do meu canal principal aqui. Eu conto com a tua ajuda. Falta só 15 mil. Deixa o teu dedo no like aí e ajuda a realizar meu só, hein? Abraço sagrado, best cibernética. Fui!